dia 7 do 5 de 2015 vamos fechar esse muro aqui tá todo rachado e tá caindo aqui a parte de dentro então vamos fechar ele aqui ó rachado depois a gente vamos fazer um trabalho melhor por enquanto vamos fechar só para para guarniciar essa parada aí que está esse buracão aí então vamos fazer ele colado né tudo colado muito rápido o trabalho vou mostrar aí conforme eu vou fazer aí essa paredinha e fechar esse vão aí e aí o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colar aqui mais um agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns as mães aí. Seja todas felizes. Aqui nós estamos mostrando aqui, estou mostrando com cimento de cola. Cimento de cola interno, mais barato, com cimento, 5% de cimento, mistura, faz a massa, o creme e esse é o trabalho, tudo colado. Esse é o cimento de cola é o cimento de cola que usa em pisos de azulejo, super resistente para endurecer, boa aderência, não requer mais nada. É a cola é a cola é a cola mais exata que tem. É a cola barata, todo nós podemos usar, é o cimento de cola, com cimento de cola, com cimento de cola de piso sob piso, cimento de cola de interior, cimento de cola externo, todos eles dá para fazer esse trabalho. Se for fazer com o piso sob piso então, é mais rápido ainda, porque aí põe a cola, já seca, aí leva 3 metros de altura lá sem parar a parede. Certo? Que ela vai secando já e vai levantando, não precisa esperar secar não. Ela vai levantando e vai ficando, porque aqui tem uma saliência aqui né, então estou equilibrando ela aí em cima. Como vocês viram aí, está tudo equilibrado, já está tudo seco já ó. Faz o que? Faz 5 minutinhos que eu coloquei né. Então é isso aí, cimento de cola, água, 5% de cimento, misturado aqui nessa textura aqui ó. Ó, está até ainda meio encaroçado ainda, que ainda precisa bater melhor né. Quanto mais bater melhor, é melhor ó. Nessa textura aí, e vou colando as paredes. Eu levo até 4 metros de altura aí sem parar. E no mesmo dia, nesse sistema aí. Certo? Como eles estão colados nos 4 lados, certo? Colado nos 4 lados, aí vou ser colado aqui também, nos 4 lados. Então pode ser até colocado desta maneira, sem trançar. Pode colocar sem trançar. Trançar melhor. Se não trançar não há problema, que está tudo colado. Que a, na verdade a cola é mais resistente do que o próprio, a própria cerâmica. Certo? Então não precisa nem, nem trançar ele. Ficamos assim. Cola, bloco. Cola bloco, cola tijolo, cola cerâmica, cola... Tijolo maciço, bloco de cimento, de concreto. Bloco cerâmico. Cola tudo isso aí. Tá bom? Obrigado. Que dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com nós. Não esqueça disso. Comentários aí embaixo. Sim ou não, tem comentário para a gente poder responder e ajudar o povo. Esteja com nós aí nesse legado. Obrigado. Está aí eu e o Arei aqui, ó. O Arei está lá. É, estamos aí, tá vendo? Tá. Tá. Tá bom, põe outro. Põe ali, Arei. Do lado da nossa coisa massa lá. Lá? Daqui pra lá. Ó aqui. Ó aqui. Entendeu? Lá não, tem que pôr daqui pra lá, né? E aí, como vocês veem, já cola dos quatro lados. Fica desta maneira aí, bem coladinho, não é? Ela já seca rapidinho também. E assim nós vamos fechando. Vai esse pauzinho só pra segurar um, dois minutinhos, só pra dar uma... Mata. Aí, vamos pra outro. Aí, lógico, eu não estou usando nem a linha. Não estou usando o prumo, né? Porque, na verdade, é um pedacinho... É um pedacinho fácil de fechar, né? Ó. Os tijolos são todos retinhos. Então, não tem dificuldade. Não precisa nem, 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 nem guiado, nem nada. Porque também é um mulho, é um muro aí que... A gente vai fazer uma coluna aí, posteriormente. Vamos fazer uma coluna em uma cinta, não é? Somente pra fechar. Estamos já terminando. São uma hora e quarenta e oito minutos. Uma e quarenta e oito. Quase duas horas da tarde. Mas aí já está, ó. Já se eu não me engano. Aqui está, plantinho, plantinho. Está fechando o tempo para a chuva. Mas aqui nós não usamos cal, não é verdade? Então, vai secar rapidinho, como vocês podem ver. Já está até secando, né? Vamos chegar aqui no trabalho. Já está aí, tipo, um banco, né? Mas aí vai ser a parte de baixo. Não é? E assim ficamos. Está aqui os vidros, né? Está na guarda aqui, ó. Eu vou fazer com vidro. Vidro de oito milímetros. Oito milímetros. Né? E aqui estou eu. Obrigado. Deus abençoe. Aperte o gostei. Não esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Entre para esse legado que ficará para o planeta Terra. Bye, bye. Até amanhã. É o Tom rejuntando. É o cara. Já vi aí nas outras filmagens. Aqui está ele. Ora está lá com o meu filho. Ora está comigo. E aqui está hoje. Vai ir trabalhar comigo aí. Uma temporada. Deus se inscreva no nosso canal. Esteja com nós. Entre para esse legado que ficará para o mundo. E o planeta aí todo aí. Sexo feminino, masculino e qualquer idade. Obrigado. Estamos tudo junto. Estou eu. Beleza. Nove e cinquenta e cinco. Dia quinze do oito. Dois mil e quinze. Quinze do oito. Aí nós estamos colocando o vidro. Eu tenho um lá certinho lá em cima. Olha lá. Vai ser um pesão aqui. Então eu já pus um disco aqui embaixo. Para apoiar. Vou pintar ele. Ficar bonitinho. E aqui vai. Vamos colocar no vidro. Vou pegar o vidro. Nove e cinquenta e cinco. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Aí estamos. Passando a gamassa. O alto está passando a gamassa. Para revestir. Vocês podem notar aí. Já está o vidro no local. Já está no local. E assim vamos processando. Dia quinze do oito de dois mil e quinze. Vê o seu. Se inscreva-se no nosso canal. Aí estou. Mostrando para vocês aí o que estamos aí trabalhando. Tudo cortado já para o vidro. Tudo instaladinho. O vidro dentro da parede. Tudo dentro da parede. E assim vamos processando. Estou usando a própria pedra aí para fazer a junta. Como vocês podem ver lá. Passador, né? A própria cerâmica. Vamos lá. Onze e quarenta e um. Onze horas e quarenta e um minuto. Quinze do oito de dois mil e quinze. Assim estamos. Parada para almoçar. E vamos lá. Vamos revestir também essa parede aqui. Aqui. Estamos. Dezesseis horas e vinte e cinco. Dezesseis e vinte e cinco. E a quinze. Do oito de dois mil e quinze. Estamos. Estamos assim concluindo. E aí Ainda cabe uma pecinha aqui. E você acha que eu já não calculei tudo? Sim não. Porque é eu. Está com brincadeira. Esse é o trabalho que a gente está fazendo aí pessoal. Você está nós lá. Deu seu sim para quem? Para o seu Marcos. E aí você não ganha o sim não? Eu ganho só o dinheiro. Deu seu sim não ganha. Vai lá. Aí. Agora a chumba ali em cima. Olha lá como está ficando maravilhoso. Vou pegar o outro lado aqui para ver. Aqui sim. E deu seu sim. Inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Estamos aqui. Vai dar dezoito horas. Dia quinze do oito. Vai dando seis horas. Diz alguma coisa aí Elton. O que você achou do dia de hoje? Como que foi o dia seu hoje? Só vidro acero. Vidro acero? Só colocando vidro. Verdeiro eu virei vidro acero. Só colocando vidro. E essa cerveja aí que você está tomando? A patroa que te deu foi? A patroa que te deu foi? A patroa deu? Então mostra aí que acabou o trabalho. É sete horas. Agora vai para o meu irmão. É sete horas. Já escureceu né? Vamos embora. A patroa deu uma cervejinha para ele. Fiz ficar a cabeça. Sabemos muito hoje. Muito. Dezoito horas direto. Pelo amor de Deus. Aí tira dez horas. Fica oito só. A pessoa que você pega uma coisa empreitada. Descansa com seis horas. Para o meu serviço mesmo. Para terminar o dia seguinte já. E embora. Quer dizer. Não fica três dias. Porque é. Né? Até a madrugada. Trabalhando. E para acabar logo. Para acabar logo. Está aí. Vai. Oi. Golão gostoso hein? Está como estamos. Dia dezesseis. Domingo. Dois mil e quinze. Domingal. Estou passando uma fita ali. Não é? Como vocês podem ver. Tem uma fita de ponta a ponta ali. A uma fita. Então vou fazer uma textura. Com cimento de cola aqui. Piso sobre piso branco. Ele é. Um é este aqui não. É o outro. É branco. Não é? Está aqui. Estou fazendo a textura com ele. Com o rolo. Aqui está o rolo. Eu vou fazer aqui. O teto. Vamos olhar o rolo. O teto. Tchau, tchau. 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 Tá filmando? Tá. Tá filmando. Tchau. 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 Música 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 Música